A 22ª Zona da Justiça Eleitoral de Batatais confirmou que a Escola Municipal de Educação Básica, professora Ana Bonagura de Andrade, localizada na rua Alfredo Leitão, no bairro Jardim Helena, em Batatais, a partir de 2024, passa a ser um novo local de votação no município. Assim, a 22ª Zona Eleitoral de nossa cidade passa a contar com 14 locais de votação. Os eleitores e eleitoras que desejarem alterar seu local de votação poderão solicitar via internet ou se dirigirem ao cartório eleitoral das 11h às 17h, localizado na Avenida Dr. Chiquinho Arantes, 534, no centro, portando documento oficial com foto e comprovante de endereço. Está aí informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana.